Olá, bom final de tarde para todos e todas, né? Boa noite para quem já está na parte noturna do mundo e boa tarde para quem ainda está sobre os raios de sol, né? Hoje, na coluna, nós vamos tratar, né? Dos elementos que são prenúncios do início de uma guerra na região do Contestado, ou seja, o papel do monge José Maria, né? A reunião do povo caboclo na festa do senhor Bom Jesus no Taquadu Sul do Bom Sucesso, pertencente a curitibanos, né? Na época do Contestado e dos conflitos que envolvem, né? O surgimento do monge, a participação dele nessa festa, que vai gerar uma série de intrigas, né? Entre os próprios coronéis da região. Então, a festa do senhor Bom Jesus, o agrupamento de pessoas no Taquadu Sul do Bom Sucesso, eles são os prenúncios, né? De uma guerra que depois iria durar quatro anos e que, se formos pensar, ela segue até hoje, do povo caboclo lutando pela sua existência, pela coexistência, né? Por fazer parte da própria civilização catarinense, paranaense e mesmo brasileira. Então, a partir da festa do senhor Bom Jesus no Taquadu Sul do Bom Sucesso, nós temos a retirada do monge José Maria logo depois dessa região para o Irani, e é lá no Irani, né? Que nós vamos conversar mais adiante, nas próximas colunas, né? Que vamos ter um estopim da guerra do contestado, a partir da batalha do Irani, né? Onde se inicia, de fato, a guerra do contestado. A questão de limites, ela é bem anterior, já é uma guerra, né? Não declarada e também declarada entre Paraná e Santa Catarina, mas a guerra civil camponesa, né? Contra as forças do exército, das polícias do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e as milícias, isso vai ocorrer depois desses eventos, que se somarão a 22 de outubro de 1912, né? Que é o início formal da guerra do contestado. Essa batalha, então, é importante a gente já falar um pouquinho dela hoje, né? Ela confrontou os adversários, né? De um lado, caboclos, pobres, né? Liderados pelo monge José Maria, o terceiro monge, né? Que seria um dos curadores, rezadores, místicos, aconselhadores populares, né? Eu sempre digo que eles também eram psicólogos do povo que circulavam pelo sul do Brasil naqueles tempos. João Maria, João Maria e José Maria, o último, é um monge que algumas pessoas falam que é o monge da guerra, certo? E, por um outro lado, lá mesmo no Irani, né? O coronel Fabrício, José Fabrício das Neves, que era coronel, né? Rural, velho, né? Daquela região, e que estava loteando, colonizando informalmente as terras do Irani, disputadas, evidentemente, pelo Paraná. E que se confronta depois com as tropas do Corpo de Segurança Paranaense, comandado pelo João Galberto. Mais detalhes sobre essa batalha, a gente vai ver no futuro, certo? Então, pra nós, hoje, interessa a festa do Senhor Bom Jesus, né? E que vai acontecer lá no interior de Curitibana, no Tacuado Sul do Bom Sucesso. O terceiro monge, José Maria, ele surge, né? Assim como os outros monges, eles surgem no meio do mundo caboclo, em meados de 1912, no interior, né? E mesmo na vila de Campos Novos, certo? E ele também, a exemplo dos outros monges, ele prescrevia remédios, né? Para as doenças e rezava, mas há um elemento diferente nesse monge, não é? Que ele também vai promover a leitura do livro de história do Carlos Magno, né? Ou seja, de um grande imperador europeu, que acabou contribuindo pra própria construção do mundo social caboclo a partir de um homem, né? A cavalo, de um herói europeu, sobretudo do cristianismo, que luta em defesa do povo. No caso, lá na Europa, né? Do povo europeu e assim por diante, do próprio cristianismo. Aqui no Contestado, alguns traços vão ficar marcados por conta disso, né? Então, esse território era um território que estava em disputa, né? E desde 1853, em Paraná e Santa Catarina, mas curitibanos e Campos Novos não estavam nessa discussão, nesse momento, né? Como a gente já viu anteriormente, muito antes aparecia. Então, no início do século XX, né? Nos retões de Santa Santa Catarina, surge o monge José Maria, provavelmente ele aparece em 1911, em Campos Novos, daí depois ele anda, caminha pelo sertão, né? Conversando, dialogando com a população, levando a palavra de Deus, os remédios e as curas e assim por diante. E em 12, ele ressurge, né? Depois dessas caminhadas pelo sertão, em Campos Novos, ele é convidado para ir à festa do Senhor Bom Jesus no Tacuá do Sul, não muito distante de curitibanos, mas entre curitibanos e Campos Novos, onde estava o monge José Maria, certo? Como eu disse, ele era um grande conhecedor das ervas medicinais, ele não era um homem vulgar, né? Ele tinha conhecimento, né? Talvez seja um conhecimento protocientífico, né? Ele era comedido, ele era cauteloso no falar, isso é bem interessante, mas acho que todos os monges perpassavam por isso, pela cautela, né? E pelos próprios símbolos e pela ambiguidade, né? Do uso de metáforas, certo? E de interpretação até relativamente difícil, porque eles tinham nível intelectual, os monges todos, inclusive José Maria, né? Bem diferente do povo do sertão, que não teve quase ou nenhum acesso à cultura escolar e assim por diante, né? Mas ele contava a história do Carlos Magno, né? E dos doze pares de França. Isso é interessante, porque quando nós formos discutir e ver a Guerra do Contestado, os pares de França vão estar na própria organização, não é? Política, belicosa e de defesa do povo caboclo. Então, escutar a noite, né? Do monge José Maria, essa história de Carlos Magno, na fogueira, nos acampamentos, nas vilas e assim por diante, vai entrar no imaginário dessa população caboclo, que depois, evidentemente, vai usar dentro das suas táticas de guerra e de defesa, sobretudo de defesa, né? E o monge José Maria, ele chegou, né? No início de agosto, lá no Tocó do Sul do Bom Sucesso, em Curitibanos na época, né? Vindo de Campos Novos, portanto, as duas grandes vilas de coronéis que nós tínhamos, até então, no Contestado, concorrendo com Lages, né? E ele vai participar da festa, convite, né? E quando termina a festa, ele permanece na localidade. Então, diante dessa permanência do monge, né? Ele seguiu realizando as suas práticas costumeiras, inclusive contando a história do Carlos Magno, ela é contada, né? Nas noites, na fogueira, né? A fama de curandeiro dele se espalha pelo sertão, a exemplo dos outros monges, né? E faz com que alguns dos participantes da festa se mantém ao redor dele e não voltam para casa, ou seja, é... mantendo a aglutinação de pessoas lá no Tocó do Sul do Bom Sucesso, certo? E muitos outros indivíduos, né? Homens e mulheres, caboclos e caboclas, buscaram ele, né? Lá no Tocó do Sul, por conta de molestias e assim por diante, ou de aconselhamentos. Então, dessa maneira, entre a segunda quinzena de agosto e a primeira de setembro, pouco antes de explodir a Guerra do Contestado, é... ocorreu um constante aumento de devotos ao redor dele, na região, provocando preocupações do coronel Albuquerque, de curitibanos, né? Que solicitou a intervenção do seu compadre, Vidal Ramos, que governava Santa Catarina, a fim de dispersar aquele ajuntamento em Itacoaruçu. O governador, catarinense, né? Do compadril com o coronel Albuquerque, ele atende a solicitação, né? Ou seja, o coronel Francisco Ferreira de Albuquerque, solicita ao Vidal Ramos, que governava o estado, é... que seja expulsa essa gente toda do... da região do Itacoaruçu, que estava incomodando ele. Mas havia outras questões, é... envolvendo, né? Ao atender os pedidos do coronel Albuquerque, então, o governo do estado de Santa Catarina enviou para a região um contingente saído de Florianópolis, né? Capital de Santa Catarina, sobre o comando do desembargador Sálvio de Sá Gonzaga. E um outro contingente saindo de Tubarão, Santa Catarina, no litoral, né? Sobre o comando do Alferes, do regimento Manuel Fernandes Guedes. E em 25... isso em 25 de setembro de 1912, pouco antes da guerra explodir lá no Irani. José Maria, né? Tomando conhecimento da tal situação, das tropas vindas do litoral, que estavam vindo do litoral para o Itacoaruçu, para evitar um confronto e colocar em risco a população, ele começa uma fuga, ele se retira com alguns caboclos, né? Em direção ao Irani, certo? O jornal O Dia, de Florianópolis, ele passou a relatar diariamente os passos da retirada do monge e da tentativa das forças que o perseguiam, né? Com o objetivo de capturá-lo, através dos telegramas enviados pelo coronel Francisco Albuquerque, de Curitibanos, e do coronel Henrique Raup, de Campos Novos. Eles alimentavam os jornais, né? Nesse período, dizendo por onde estava passando o monge e a sua pequena comitiva no sentido oeste, ou seja, cruzando, inclusive, o Rio do Peixe para alcançar logo na sequência o Irani, certo? Mas o cruzar o Rio do Peixe, chegar ao Irani, né? Vai gerar a batalha do Irani, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. E que vocês podem já observar, né? Nessa imagem, uma reprodução, né? Feita sobre a batalha do Irani, que seria a primeira grande imagem da construção ou de algumas invenções históricas sobre o próprio contestado, ou seja, do heroísmo, sobretudo militar, não é? Do contestado do lado paranaense, mas também não é muito diferente do lado catarinense, na perspectiva, evidentemente, da leitura de uma história oficial, a história dos gabinetes, não é? Dos vencedores, entre aspas, que são os militares. E para finalizar, é importante, né? Registrar nesse encontro, já que o monge se retira do Taquaruçu, que lá no Taquaruçu do Bom Sucesso, ele cria uma farmácia do povo. E essa farmácia do povo atendia a população, né? Com ervas, com argilas para emplastos e com indicações medicamentosas. E essa farmácia do povo, né? Criada por São João Maria, mais de um século depois, ela se transforma na farmácia popular do Brasil, uma política pública do governo federal, na época do governo Lula e Dilma, né? Que distribuía remédio à população pobre, com doenças pré-existentes no Brasil, e que chegou a ter quase mais de 500 farmácias populares em todo o país, inspirada, podem ter certeza, na farmácia do povo do José Maria, que depois virou uma política pública no Brasil, a partir da própria concepção e do mundo, não é? Sertanejo, do mundo caboclo, dos povos tradicionais e dos próprios montes. Mas a gente vai discutir, não é? Sobre a guerra do Contestado, escudindo no Irani, não é? Depois desses prenúncios que se fizeram presentes na festa do Senhor Bom Jesus no Taquaruçu do Bom Sucesso. Até a próxima, se São João Maria quiser e ele há que a gente vai discutir, não é? E aí? 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 E aí?